Como é? Não tinha dito que as ideias não são de ninguém? O que mudou agora? Quer saber? Não me importa. Se o Gary nos deixar participar do Open, o Fabio em si que vai gravar em exclusiva, mas é melhor não continuar contando, entendeu? Ai, melhor, Delphi, porque não estou nem aí para os seus projetos. Tenho coisas muito mais importantes pra fazer. Foi entrevistar o Mateu. Quero saber se ele não tem mais tempo nem pra Luna. Será o fim do Luteu? Por que você tá se filmando? É pra ficar registrado que a ideia foi minha. E eu vou entrevistar o Ramiro. Quero saber por que ele se uniu aos Red Sharks. Ah, estamos jogando o mesmo jogo. Vamos ver quem é a rainha das redes, que ganha melhor. Pronto, seu suco de laranja. Obrigada. Luna, eu posso ajudar você? Não, não se preocupe. É que eu tentei convencer o Mateu a ficar no roller. E ele disse não. Quer que eu fale com ele? Não, não. É que não tem jeito. Ele já tomou a decisão. Sério, isso vai de mal a pior. É como construir uma casa no meio de uma tempestade e a casa é de catas. Então, o que acontece? Desmorona inteira. É verdade, é verdade. Ultimamente tá todo mundo complicado. Nós não temos pista. O Ramiro foi pros Red Sharks e o Mateu foi embora. O que mais? Só falta um raio cair em cima da minha cabeça. Bom, calma, Luna. Tenta ser mais positiva, tá? Todo problema tem solução. Bom, mas parece que esse não, não tem fim. Pensa nas coisas boas que estão por vir. Por exemplo, o Open. Como? O Gary aceitou? Ainda não, mas hoje ele tem que dar uma resposta. O Gary tá vindo, o Gary tá vindo. Tio. Tudo bem? Oi, Luna. Oi. Tudo bem? Tudo, sim. Tio, é... podemos fazer uma pergunta? É que agora eu não tenho tempo. Tá, mas vai levar só um minuto. Só isso. Rapidinho. Pensou no que dissemos? É claro, é claro que eu pensei, sim. E? Vai nos deixar fazer o Open? Olha, a minha resposta é... Não. Ué, mas por que não? Era só o que faltava. Eu ter que dar explicações quando tomo decisões. Querem saber por que não podem fazer o Open? Sim. Porque eu decido. Pronto, esse suco de laranja? É, mas... É o meu preferido. Obrigado. Perfeito. Ele levou meu suco e tudo tá indo de mal a pior. Eu não vou deixar o meu tio fazer tudo o que ele quiser, tá? Acabar com o Open e pra piorar fazer a equipe do Roller desaparecer. Você, Luna, disse que quando alguém cai... Tem que se levantar e continuar lutando. Bom, e aí, vamos desistir? Não, não, isso nunca. É assim que eu gosto. Tá, beleza. Então, vamos ver como continuar com o Roller e eu vou perguntar pra Juliana. Ela disse que vai continuar nos treinando. Beleza, então eu vou falar com o meu tio. Mas, Nico, espera aí, porque... Você acha que vai conseguir convencê-lo? Eu tenho um plano, vai por mim. Ai, parem, parem. Por que interrompeu a gente? Porque está tudo ruim. É a décima vez que vocês tentam fazer o mesmo passo e cada vez fica pior. Eu já sei. Juliana, não é minha culpa. Ah, abaixe esse tom comigo. Se parasse de nos interromper tanto, faríamos direito. Abaixe o tom você também. Eu acho que essa dupla não está dando muito certo, porque com a Emília e o Ramiro o passo ficou perfeito. Então vai fazer o quê? Bom... Simão, pode tentar um passo com a Âmbar? O quê? É brincadeira? Não, não é brincadeira. Não faço brincadeiras na pista. São mil vezes melhor que ele. Bom, Âmbar, se importa de patinar com o Simão? Não, sem problemas.